Milo Divino Despertado está aqui na minha conta e nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês um pouquinho do que eu achei das minhas primeiras impressões ao despertar o Milo Divino e jogar com ele nos Duas Galáxicas. Sejam todos bem-vindos ao mais um canal do Nainji, Sansei Awakening. Então eu fiz uma live, né, eu joguei mais ou menos umas uma hora e pouca com o Milo Divino, mais algumas lutas offline, mais pontuais, fazendo as diárias e também enfrentando alguns Milos Divinos. E eu posso falar para vocês que, cara, está interessante, está interessante. Eu não tive uma média de winrate tão alta assim, ficou mais ou menos 50-50, mas eu estava testando vários builds, né, estava fazendo build de Yuzuhiha, que eu vou postar, talvez aí corte da live amanhã para vocês também. E com os testes que eu estava fazendo, né, obviamente eu posso separar os melhores times para ter um winrate melhor com o Milo Divino. Mas eu estava lá brincando, fazendo testes e ia apresentar aqui para vocês como que ficou o meu Milo e como que eu achei das expressões dele. Meu Milo está legal de upskill, 4-5-5-4. Já dá para jogar com ele da hora, 3-5-5-4. Aqui, não tendo a skin no level 5, né, que a gente fez aí as análises do servidor chinês e tal, do Aero Sagrado, é tudo level 5. Mas no level 4, que é algo que muitos jogadores possuem, o que ele vai perder? Ele ainda vai manter o 100% de ficar invisível, ele vai perder 5%, né, da invisibilidade, fica 15% e não 20%. Ele também vai poder ficar imune a dano no máximo 2 vezes e não 3, como é no level 5. Obviamente ele vai ganhar no máximo até 2 de energia, né, porque ele vai cancelar o dano até 2 vezes, então ele poderá ganhar até 2 de energia no level 4, tá? Ele vai receber menos 4% de bônus de ataque naquela rodada, quando alguém tirar a visibilidade dele, que é, tipo, sempre, tá? No caso de 20% vai para que seja 6%, e ele também tem uma probabilidade de contra-atacar, que é 90% e não 100%, como é no level 5. E o seguramento também é 40% e não 50%. Isso não é um motivo para eu querer investir mais 4 livros no Milo, mas obviamente é o suficiente para, caso eu pegue mais cópias do Milo, eu coloco ele aqui no level 5, 4, 5, 5, 5, né, para ele aplicar mais regramento e tal. O Milo, ele continua, como eu já citei para vocês em análises anteriores, com a mesma gameplay, mas ele está muito mais danudo, galera. Ele está muito mais danudo. Você vê a diferença, uma das plays aí, vocês vão ver, que, cara, sobrou o ciclo de energia do Milo, ele consegue dar kill em, sei lá, quase todos os personagens que não tem redutor de dano, porque como ele sai da invisibilidade, tipo, que sempre, né, com esse tanto de atacante em área que nós temos no meta hoje, é muito difícil usar um Milo de Milo invisível, ou você pode já aceitar e usar a Juni também, que eu vou trazer amanhã, que a build da Yuzuru tá com a Juni. No caso, o Milo sempre vai ter esses 15% a mais, ou 20% se você tiver no level 5, então o dano dele aumenta consideravelmente, beleza, essa taxa extra. E o seguramento também fica legal, aquele dano que você não conseguiu eliminar o inimigo, às vezes dá para dar aquela eliminada. Seria delicinha também com o Doku Divino, eu não testei ainda com o Doku Divino, mas tem vários testes ainda que eu pretendo trazer com o Milo Divino, beleza? No geral, eu acho ele legal, é interessante banir o Thanatos, tá? Vai ter a primeira play, se não me engano, vai ter aí o Thanatos, mas é que eu esqueci de banir o Thanatos e depois eu enfrentei o Thanatos e estava complicado, aí eu resolvi substituir o Thanatos pelo Cano de Gêmeos na build que tem aí o Thanatos na primeira play, tá certo? O Milo Divino também, a Persephone incomoda, porque ela ativa a semente e tal nele, mas normalmente a Persephone ativa a semente na rodada 3, 4, então muitas vezes o Milo já fica na rodada 2, já assim, dando ataque em área, com Hipnos, com Chiril Divino, com Aldebaran Divino, então, cara, o Milo tá muito da hora hoje no Metro, com esse tanto de bônus de crítico que a gente tá recebendo aí, também, tá facilitando bastante nós usarmos o Milo com mais ativação de crítico, temos metas aí igual o Shura, o Shura também é um outro personagem que ativa bastante, tipo, o Shura atacou, ativou, então você pode usar o Shun, mais o Shura, e o Milo joga depois, então o Shura vai ativar 2 pontos meridianos garantidos, assim, pro Milo. E tem um contra-ataque do Milo também, que ele talvez pode ativar também 1 ponto meridiano aí, se ele ativar 1 crítico, se não me engano, ele só ativa se tiver crítico no ponto, é, que ele tem aqui o negócio, atacou, ganha 1 ponto meridiano automaticamente, ele não ganha, se não me engano, ao ataque passivo dele de contra-ataque, só se ele acertar o crítico. Eu tive uma dependência da hora, do Shun Divino, sem o time de June, e com o time de June, beleza, ele entra como DPS normal, na minha conta, sem depender daquela invisibilidade. E ele também tá gerando mais energia, fica mais legal, às vezes, né, tipo assim, tem uma luta, que a gente já deixa lá o Milo com 2 de energia, 3 de energia, mas ele já sacou os 10 pontos, a gente já faz uma build, cala com o Hypnos, coloca um Shura Divino, chega lá, sobrou 1 de energia pro Milo Divino, mas ele já conseguiu estacar 5, 7, 10 pontos meridiano, mas o Milo gerou mais 2 de energia, então ele começa a causar bastante dano com esses 3 de energia, mais um ataque e 4 ataques. Então tá bem legal esses, essa geração de energia, que ele ativa com uma certa facilidade, principalmente com o Shura Divino, que ele dá vários Hicks, então, tipo, fica mais fácil do Milo ficar gerando essas energias extras, por isso que eu tô hypado em deixar ele também aqui no level 5, tá, pra ele gerar mais 2 de energia. E, no geral, eu gostei, tá, do Milo Divino. Vou falar que ele não tá ruim, obviamente, ele não vira um Cherun, igual é um Kano, um Tanatos, um Aloni, um Sukiyo, ele ainda não supera por causa da dependência de alguns banimentos, tá certo? Por ele ser lento, às vezes ele fica invisível e o inimigo consegue, às vezes, contê-lo também, isso incomoda, né? Problemas de atacantes lento, mas ele é muito perigoso. O inimigo fica, assim, desesperado pra dar um jeito no Milo Divino, tá certo? E, assim, você tem que jogar com o Milo pra vocês verem, ah, o inimigo tem o Shura Divino, o Shura Divino vai dar muito contra-ataque, se eu tiver de June, o Shura vai me arrebentar, mas se eu tiver de Shun Divino, cara, o Shura só tá estacando o meu Shun Divino, saca? Então, tem essas peculiaridades, o Shura Divino tá dando contra-ataque, pode o Milo anular algum dano dele e gerar mais um de energia ainda, né, piorando pro lado do inimigo, caso você não tenha gerado todas as energias. Então, tá legal o Milo Divino, dá pra jogar contra o Tanatos também, com o Shun Divino, qual que é o problema do Tanatos? É que quando o Milo começa a dar ataque em área, e o inimigo, ah, tem Shun MM, né, o Shun MM irrita um ótimo banimento, tá? Aí o Tanatos fica dando muito contra-ataque, e se você pegar o Tanatos com CR, que foi o meu caso, né, o Tanatos limpou o time inteiro, né, então por isso que, mesmo que dá pra jogar com o Tanatos, com o Tanatos sem CR, tem um albafica lá, dá até pra tancar, mas o Tanatos com CR, tá muito difícil tancar, né, e o Milo ativa ele demais, quando começa a dar ataque em área, e talvez o Tanatos está protegido, o cara tem um Shun MM, mas os melhores banimentos, é Shun MM, Tanatos, tá, dá pra jogar contra o Shun MM, de boas, mas o Shun MM fica, logicamente, limitando o dano do Milo e tirando o sagramento, tá? Tanatos, por, né, pra marcar ele, por os ataques em área, seria os que mais incomoda, no caso, e... Acho que, de banimento, acho que os mais chatos seriam esses, o restante é só saber se vai ser legal você usar uma build com o June, ou sem June, e de preferência com o Shun Divino, tem a dependência, mas hoje ele tá bem mais forte sim, sobrou energia pro Milo, caramba, tá lindo, tá? Então vou deixar vocês com duas plays de corte da live, também vou deixar no comentário fixado, a live completa, caso vocês queiram ver, né, porque lá eu fiz umas 10, 12 partidas, e, dessa live, vou tirar 4 plays, 2 desse vídeo e 2 do vídeo da Yuzu Hiha amanhã, beleza? Se vocês quiserem ver todas as plays, vai tá lá na live. Ficou? Assim, então, esse aqui, então, é o meu set, né, Cosmos Ruins, beleza? Mas é bom aumentar aí o roubo de vida dele aqui, eu vou tirar essa velocidade aqui, que eu nem preciso dessa velocidade, né, é, se eu quero que tinha velocidade, porque eu queria deixar ali na frente do Alonio, pra Alonio já ficar possuído, né, eu não tô usando ele com Alonio, e já posso trocar aqui, e focar mais em ataque físico. Então é isso, fiquei com o corte, deixa aí no comentário, se você já despertou seu Milo ou não, e o que você tá achando dele, ao usar ou ao enfrentar, e a gente se vê no próximo vídeo, fui! Ah, deixa eu pensar, vamos no Shuro, pra já quebrar, ah, não, não é o Shuro que tá jogando primeiro, não, ok. Vamos colocar no Ipnus, que eu acho que ele vai bater no Ipnus ou ele vai no Shun, mas acho que ele vai no Ipnus. De qualquer forma, o Shuro também agiliza a gente gerar energia, né? Eu já escondei o Sukiô, mas o Sukiô não é tão perigoso na primeira rodada, mas na segunda, eu tô até com medo. Se ele der o duplo turno pro Sukiô, vamos ver se ele vai dar o duplo turno pro Sukiô. Pelo menos o Milo contra a Persephone é legal, né, que ele der vários hits. Então, a gente já vai aqui, já gerar um Semiô. Vamos colocar no Shun. Shurinha. Vamos no... No Kano mesmo. Pelo menos o Shuro, ele gera os pontos, né, Meridiana, ali pro... Pro nosso amigo. O que é isso? O Shun atacou primeiro? Vamos lá, agora gerando nossas energias. Ó, gerou mais dois. Aí o Mila anulou o dano, né? Agora ele anulou o dano. Infelizmente. Ah, velho, o que o Sukiô é esse? O cara tá com uma vida cheia. É muita sacanagem esse Sukiô. Ó, vamos gastar uma vida dele aqui. O敵 é o Minagorosi. Onde é? Onde é? Ah, vamos no Shuro gastar aqui, já. Ah, vamos no Shuro gastar aqui, já. Então, a gente já vai esconder o Milo. Vamos colocar aqui no Shura. A gente ainda, vamos colocar aqui no Shun. Ó, o Shuro do cara já atacou primeiro. Pra quê? Pra roubar. Porque ele fez isso. Vamos dar duplo turno aqui pro Shura. O Shura já vai começar a atacar aqui. Nossa, o Shura arrebentou. Agora o Sukiô vai arrebentar, né? Ah, não. Ele tá com o selo do Hypnos ali, ó. Roubadaço. O selo do Hypnos. Que é isso, Celso? Eu vou ganhar agora. Eu tô com o Milo. Se eu tô com o Milo, eu vou ganhar. Mesmo, ó. Ele curou tudo e eu ainda vou ganhar. Confia. Ó, só focar aqui, ó. No Money Gold, ó. O cara dos maiores PV do game, ó. Dá Perceptor ali e demônio que não perde vida também, né? Eu não aplico o Sangramento. Aí, ó. O Sangramento ali, ó. Sobrou dois Sangramentos. Foi. Foi. Vira a porta. Pronto, é Milo, cara. É Milo, Milo. Você vai fazer uma build que deixa as energias pro Milo? Se sobrar cinco de energia, cara. Eu acho que quase ninguém tanca aqui o Milo se o cara não estiver protegido, né? Você vira que eu rebentei a vida do Cano. É, belo Cano é papel. Eu causei dois Ricks nele. Depois, ele recuperou a vida dele, acho que toda. E ainda consegui dar mais uma kill com os Ricks restantes do Milo. Cara, ele competiu aqui com o Shura. Venceu o Shura. Muito AP aí. Eu teria 15% de short, de short, de short, ou tech. Essa seria minha sorte. Vamos ver quem que ele vai querer rebentar aqui. E eu tenho que lembrar de esconder também, né? Não escondeu, cara. Ah, esse deu mole. Não escondeu, a gente vai resetar. Só que aí o Yoga vai falecer. Ah, foda-se pro Yoga também. Brilho. Vou fazer isso aqui ainda. Ah, eu não sei se seria muito boa também, não. É porque, ah, o combo quebrou o combo, né? Ah, aí tem um canon, velho. O canon assim, é, rebenta. Poxa, já tá dando 13. Vamos ver se o Shun vibe dá... É, o Shun não deu duplo turno ali. Deixa eu esconder aqui, o nosso moço. Seria ótimo se causasse dano, né? Isso, olha, delícia. Agora o canon do cara vai eliminar todo mundo. Parou, cara. Que isso. Vamos dar um ataque básico aqui em você. Isso aí. Vamos dar mais um ataque básico aqui em você. É que eu gostaria de resetar muito o canon, mas vai ficar difícil. Eu tô pensando em dar ataque duplo aqui com a Sasha ao invés de usar a Afrodite. Vamos lá. Ó, imunizar a Afrodite. Aí, ó. Vamos lá, arrebentando a vida dessa galera. O que é isso? Não arranquei o escudo do cara? Ele não tem energia? Ó, ó o Milo aí, ó. Vamos ver se o Milo vai vingar de novo. Ele tem que tancar, né? Se não tancar. Pô, mas como assim? Ele deixou o Milo vivo? É, né? Então tá. Pronto, agora é só você aqui, ó. Milão na área, cara. A gente é bem no buff da Femmes. Tadouro, daqui. Tadouro, daqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri